Então vamos lá meus amores, o vídeo de hoje tá muito gostoso. É galinhada, moda caipira e um delicioso modão que daqui a pouco vocês vão acompanhar. Então vamos começar com o preparo da nossa galinhada. Aqui eu tenho dois quilos de frango cortado tipo frango a passarinho e a gente já vai colocar aqui ó e ligar o fogo. Já responde aí se vocês conhecem o tão famoso piqui do Goiás. Gente olha, é esse fruto aqui ó. Nós vamos fazer com arroz tá? Vou fazer diferenciado e um franguinho também. Aqui ó, numa panela a gente já vai colocar meia xícara de café de óleo de soja nessa e vou colocar o restante nessa aqui. Por que duas panelas Lu? Porque minha mãe me ensinou que o piqui ele precisa ser cozido um pouquinho antes da gente misturar o frango. Então eu deixo ele refogando aqui do lado ó. Eu tenho um litro de piqui aqui tá? Então eu vou refogando ele aqui do lado, colocando água aos pouquinhos, enquanto isso vou preparando o frango aqui do lado. Nessa panela aqui que a gente colocou o óleo, eu vou colocar uma colher de sopa de açúcar. Ó, uma colher de sopa de açúcar Vasconcelos. Então ó, vou espalhar aqui. A hora que esse açúcar dourar, eu vou colocar o frango. Tem gente, principalmente aqui em Goiás, que gosta de fritar o frango primeiro. É gostoso também, mas eu prefiro assim. Ó, já derreteu aqui, já tá na cor de caramelo, tá vendo? Ficou nessa corzinha aqui, a gente vai adicionar os frangos. Os frangos não estão temperados, tá? Vou deixar refogar aqui por aproximadamente uns cinco minutos. Aí você fala assim, Lu, mas não é muito frango pra essa panela, mas o frango ele vai murchando aqui conforme a gente vai refogando, gente. Então, ó, já deu uma murchada, tá vendo? Agora a gente deixa aqui, vou deixar cinco minutos sem mexer em fogo médio, de médio pra alto. Depois eu vou virar e vou começar a temperar esse frango. Enquanto isso, a gente não pode perder o cozimento do piqui aqui. Então quando você vê que ele secou, você vai adicionando um pouquinho de água, assim ó, dá um pinguinho, ó, e vai cozinhando pra ele ir eliminando toda essa polpa dele. Olha como já ficou douradinho o frango, gente, tá vendo? Essa aqui é a função do açúcar e não adoçar o seu frango, tá? Por isso que tem que dosar bem. Se você for fazer um quilo de frango só, você coloca uma colher dessa aqui de chá cheinha, tá? Pra não ficar doce. Coloquei de sopa que aqui tem um pouquinho mais de dois quilos de frango, mas de sopa rasa também, pode ser muito cheio não. Ó, então vamos lá, vamos começar com uma folha de louro. Uma folha de louro. Vou colocar uma colher de chá de páprica doce defumada. Vou colocar duas colheres de chá de sal. Depois, se precisar, a gente coloca mais, tá? E já vou colocar um pouco aqui também no piqui, ó. O piqui já ir pegando sabor. Vou colocar uma pitadinha aqui de tempero baiano, quer dizer, meia colher de chá, uma colher de café e uma colher de chá de pimenta calabresa, gente. Agora, se você não gosta muito ardido, você não coloca. Colocou isso, você vai colocar aqui, ó, quatro dentinhos de alho. Pode ser amassadinho, triturado, do jeitinho que você fizer. E duas pimentinhas de cheiro. Aí você comenta aqui pra gente se na sua cidade tem. Vocês têm costume de usar. O cheirinho já tá delicioso, gente. Vou deixar o alho aqui, fritando, liberando aroma por um minutinho, depois a gente acrescenta os demais ingredientes, tá? Uma cebola inteira, cortada em cubinhos ou ralada, aqui é a gosto, o jeito que você preferir. Aí você vai mexer e depois você vai colocar um pimentão vermelho e um verde. Já vou colocar pra cá também os piquis. Os piquis do Goiás, gente, ó. Vou deixar aqui, ó, gente, pelo menos uns dez minutinhos, tá? Pra cozinhar, pra pegar bastante gosto de piqui nesse frango. Gente, tem bão, hein? Ó. E vou colocar aqui um pouquinho só. Uma colherzinha de chá também, ó, de açafrão da terra. Açafrão é vida. Olha que lindo! Ai, meu Deus! Gente, eu deixei dez minutos porque nós estamos falando de um frango. Se for uma galinha caipira, vai uma meia hora aqui o cozimento, tá? Porque a galinha caipira, ela é bem mais consistente. Vou colocar trezentos gramas de milho ou você pode colocar umas duas, três espigas debulhadinhas. Esse é caipirão mesmo, hein, gente? Ó. Olha que bonito! Vocês estão vendo que vai liberando água do próprio frango, né? Então, muita gente erra na hora de fazer a galinhada e a galinhada sai papa porque não conta com essa água. Então, essa água, você tem que contar com ela. Sem falar que o frango ainda vai liberar mais líquido, né? Então, a gente vai colocar aqui, ó, duas xícaras de chá de 250 ml de arroz das concelos. Lu, você não lava arroz, gente? Depende. Nesse caso aqui, eu não vou lavar, tá? E você vai colocar três dessa de água. Seria um quatro, né? A medida normal, mas você vai colocar só três, lembrando do líquido que está liberando aqui na comida. Olha que lindo! Eu tô com medo de ter que dividir essa panela aqui, gente, que vai dar uma panelada. Agora é a hora da água, gente, ó. Faz medido certinho pra não errar. Não é? Coloca duas, a gente vai mexer. Desgrudar todo o arroz do fundinho da panela. Com cuidado, viu? Quando você for fazer, faz numa panela grandona. Eu levei a minha aqui do cerrado lá pra casa e não trouxe. Aí, tô fazendo nessa aqui, mas é melhor fazer numa panela maior. Tira todo o arroz que tiver grudado na lateral da panela. Você vai ver que basicamente a água cobre, né? O frango, o piqui, o milho. Vem lavando aqui por cima pro arroz descer. Viu? Ó. Agora você deixa em fogo alto até levantar a fervura. Depois a gente vai baixar e vai tampar a panela. Gente, experimentei aqui. Tá precisando de um pouco mais de sal. Claro, né? Botei só duas colheres de chá. Ó. Vou colocar mais meia colher de sopa, tá? É porque eu também, gente, não gosto de nada muito salgado. Mas, tá bom eu botando mais um pouquinho. A gente vai esperar secar pra mostrar pra vocês o resultado. Agora eu vou tampar aqui, ó. Ó, levantou fervura. Vou baixar o fogo, deixar fogo médio. E aí vocês vão ver a mágica do arroz dos conselhos. Enquanto a nossa galinhada vai ficando pronta, gente, que tal ouvir um modão bem gostoso com o Léo e Giovanni? Vamos lá? Enquanto isso eu vou ficar aqui, ó, cortando meu cheirinho verde pra caprichar na finalização da nossa galinhada. Tchau. 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 Gostaram? Então sigam também o Léo e Giovanni nas redes sociais. Vai ficar na descrição do vídeo o arroba deles. Segue eles no YouTube. Leal e Giovanni com muita moda boa pra vocês. Agora vamos lá? Vamos experimentar a nossa comida? Gente, chega perto que vocês vão entender do que eu tô falando. Olha o espetáculo que ficou essa panelada de galinhada. E olha só, gente, é uma galinhada de primeira mesmo. Ó isso aqui, ó. Ó a fumacinha. Vamos ver lá no fundo como é que tá? Arroz sequinho, ó. Olha isso. Hum, piquezinho. E a gente vai finalizar do jeitinho que eu falei pra vocês aqui, ó. Cheirinho verde, cebolinha. A gente vai servir aqui na panela mesmo, que na roça, gente, não tem mimimi não. A gente serve na panela que a gente prepara, ó. Agora eu quero que vocês comentem aí quem ficou morrendo de vontade de comer esse arroz Vasconcelos com esse franguinho, hein, gente? Olha a panelada de arroz com galinha que a gente fez. Agora eu vou servir nossa galinhada com essa salada de laranja colhida aqui no nosso quintal, gente. Olha que bonito. Olha a laranjona que nós estamos produzindo aqui no Cerrado, hein? Isso é porque eu tenho só um quintalzinho. Imagina se eu tivesse uma fazenda. Ó, bota aqui, ó. Se você nunca fez uma salada de laranja, comenta aí que eu volto pra ensinar vocês. Que lindo, gente! Ai, que delícia! Vamos lá? Vamos ver como é que ficou? Ó, piqui, se você for fazer influenciado por mim, então eu vou te ensinar também a comer. Não pode morder, tá? Porque ele tem um espinho dentro. Aqui, ó, um arrozinho. Olha que arroz soltinho, gente. Tô achando que essa panela vai ser pequena, viu? Tanto de gente que tem aqui. Uma delícia! Façam porque a receita é top! Sal na medida certa. Textura do arroz perfeita, gente. Olha aqui. Que é o mais importante na galinhada. E o piqui, o piqui tá nesse nível aqui, ó. Quer ver, ó? Quem é piquizeira aí, ó? Desmanchando, tá vendo? Ó. Só que não é assim quem come piqui, não, gente. É assim, ó. Pega aqui e, ó. Só dá uma raspadinha com os dentes. Não morde porque tem espinho. Gostaram? Gostaram da dica? Comenta se você não conhece o piqui. Se você é um piquizeiro igual a Lu aqui do Culinária em Casa. Não esqueça de se inscrever, deixar like e compartilhar com seus familiares e amigos. Agora vamos com mais moda boa. E no final, uma pitadinha do evangelho pra abençoar você, a sua família e o seu lar. Que galinhada top! Feito pela Culinária em Casa, com a Luciana. Miri Rádio com arroz. Vasconcelos. Que delícia, viu? Esse é o melhor do Brasil, hein? Será que não vão poder comer desse arroz? Vai, Léo. Opa, Léo. Vai comer, já tá chegando, hein? Aí explodiu, hein? Aí explodiu. Léo e Giovanni vão provar a galinhada com o arroz mais gostoso do Brasil, que é o arroz Vasconcelos. Aí sim, hein? Aí explodiu. Explodiu, né? Ó. Aí, ó. Mas, enquanto isso, Léo, vamos cantar uma moda antes de comer? Vamos. O que eu sou sem você é arroz Vasconcelos. Não é fácil, mas vamos. Vamos. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto